E os produtores rurais de Mato Grosso já podem emitir a nota fiscal eletrônica. O uso do documento passa a ser obrigatório no início do mês de julho. O emissor do documento fiscal que estava em homologação passou por ajustes e já foi disponibilizado pela Secretaria de Estado de Fazenda. Agora, os contribuintes de Mato Grosso, especialmente os produtores rurais, que possuem inscrição estadual vinculada ao CPF, já podem emitir e assinar a nota fiscal eletrônica com o certificado digital. O que ele precisa para fazer a emissão da nota fiscal eletrônica? Ele precisa buscar no mercado um emissor gratuito, um emissor de nota fiscal, um programinha para que ele faça a emissão e também ter acesso ao certificado digital para que ele possa assinar esse documento. Com isso ele vai trazer um grande salto e melhoria, porque toda a sua atividade vai ter uma agilidade, um ganho de performance quando ele precisar emitir o documento fiscal, eliminando a necessidade, inclusive, de comparecer a uma agência fazendária para isso. O objetivo da readequação é proporcionar maior segurança e transparência a ambas as partes com maior facilidade no acesso aos dados cadastrados. Apesar de já estar em funcionamento o sistema de notas fiscais eletrônicas, os documentos de papel continuam valendo até o dia 30 de junho. Durante esse período, que começou agora em dezembro e que vai até o dia 30 de junho, o produtor rural também vai poder fazer uso da emissão do documento fiscal em papel. A única coisa que ele tem que ficar atento é que, para fazer a saída do Estado, ou seja, uma operação interestadual ou mesmo uma operação de exportação, quando ele for fazer a saída do território do Estado, ele tem que emitir uma nota fiscal eletrônica. O uso do documento eletrônico abrange todas as operações com incidência do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. A substituição vem sendo adotada no Estado desde 2008. A ideia é extinguir a nota física até o final deste ano. A ideia é que até o final de 2019, todos os nossos produtores rurais estejam já credenciados e emitindo normalmente nota fiscal eletrônica. A partir de 1º de julho, será obrigatória a emissão de forma virtual. De acordo com o superintendente, todas as orientações são para evitar a necessidade de penalizar, mas sim auxiliar o produtor a se adaptar às novas normas. Mais informações estão no site da Cefaz. O que nós queremos é que o nosso contribuinte se adapte e aqueles que tiverem dúvidas vão estar podendo procurar nossos canais de atendimento, seja através do nosso portal, seja nas agências fazendárias. Não queremos penalizar ninguém. Quem tiver dúvidas, por favor, procurar-nos, que teremos todo o prazer e toda a atenção para atendê-lo. Obrigado.